Hi everyone, eis que chegamos ao ultimo video do ano, e hoje vou apresentar o resultado da votação de 32 mil page views. Com 5.3%, Denise, com 1 voto. Também com 5.3% e também com 1 voto, Ayane. As treinantes da vez também teve 5.3% e 1 voto, Shinobu. Com 5.3% e 1 voto, Miyoshi. Com 15.8%, Chrison Viper. Com 15.8% e 3 votos, Cat, que estava liderando a votação por um tempo. Com 21.1% e 4 votos, Heter. Com 26.3% e 5 votos, Shiaio, a que ganhou a votação. Shiaio levou dessa vez, porém abriremos uma nova votação em breve. Obrigado a todos pelos seus votos. Link para a arte de 32 mil page views na descrição. Gostaria de desejar a todos boas festas, e que o ano de 2019 seja bom para todos. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.